Oi gente, eu vou cozinhar um arroz para tomar nosso café da noite e olha aqui tem cenoura, tem tomate, tem alho e beterraba. Eu vou colocar cebola mas vou colocar nele, é que eu não como verdura gente, não tem quem me faz comer verdura e o médico eu não gosto de mostrar a minha mão, porque minha mão parece boa, não sei o que você está falando. Pronto, já triturei as verduras. Olha os cobritinhos. Olha, triturei as verduras para ficar uma vez saudável, era bom comer verduras, mas não tem. Pobre, não tem escolha, tem que comer o que tem. Não fica girando ele assim, porque ele fica sem pé, para a gente editar é terrível. A gente vai enfiar não. Aqui eu vou colocar azeite, não sei se vai pensar. Vou colocar azeite, olha o azeite. Vou colocar o azeite para refogar. Parece óleo, não é? É, mas é outro tipo de óleo. Vamos refogar aqui. Eu vou cozinhar quatro ovos. Depois vou pegar isso cozinhado e vou colocar no molho da galinha. Deixa eu pausar aqui. Bom gente, estou refogando aqui. Aí já vou jogar o arroz. Está vendo? Olha que delícia. Vai ficar um arrozinho bem colorido. Eu gosto de comida colorida. Eu não gosto nada branco não. Branco já abaixa ele. Bom gente, já coloquei o arroz. Coloquei quatro canetinhos desse aqui ó. Que é para hoje e para amanhã. Porque amanhã eu já não peço de cozinhar. Para esquentar. Entendeu? Então você vai testar com a beterraba, né? Vou botar um temperinho também. Ele vai ficar rosa. Ó. Ô gente, mostra a comida. E na sala o dedo acurrada. Já é gordura. Já é gordura. Vou botar um pouquinho de calabresa. Vou botar o sal. Olha o pouquinho da senhora. Nossa senhora é a minha calabresa. Tá. Minha barriga tá quente por dentro. 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 Não sei. Porque você tá viva, né? Porque você não morreu. Não, mas não é mais. Você tem coral. Aí é fogo. Eu gosto de comida colorida. Desliga pra não ficar muito grande. Gente, ele já tá secando e eu esqueci de colocar o sal. Vocês acreditam numa coisa dessa? Botei tudo que eu tinha de botar e o sal que é o mais importante. Mas como é que tá quente, né? É. Esqueci do sal. A gente que grava, né, gente, que somos blogueiras. O ovo já, eu acho que já cozinhou só um século. Eu esqueci. A gente que grava, né, gente, que somos blogueira. Mostra aqui. Ai, mas não que isso aqui não. O que é isso? É do ovo. Oi, o ovo? O que é jantar da aranha? Ele estourou. Ele estourou o ovo. Ah, o que é jantar da aranha? Então, eu desliguei. Cozinhei 4 ovos. Que depois eu vou departar ele e colocar ele novo na galoa. Bom, Julia, aqui é o arroz. Tá quase pronto o arroz, né? Aí eu tive que jogar mais um pouco de água. E sal, né? Porque eu tinha esquecido de colocar o sal. Tchau. Tchau.